Durante esse mês de janeiro a gente repercutiu a coleção da Scala, que lógico, traz os biquinis, as roupas e as lingeries que a gente já conhece, que a gente já é apaixonado. Nesse período, todas essas peças entram com descontos muito especiais e hoje a gente traz essa matéria exatamente para fazer esse convite a você. Oi Luísa, estamos aqui mais uma vez falando sobre uma oportunidade que a Scala está trazendo, sobre a nossa promoção. Estamos com várias peças super interessantes, temos calcinhas maravilhosas, modelos para todos os gostos. Temos calcinhas em renda, calcinha em tule, calcinha com microfibra, calcinha com regulador na lateral e modelos que vestem super bem e o conforto que a Scala traz sempre para nossos clientes. Também temos vários modelos de sutiãs para formar vários conjuntos. A linha dessa coleção Primavera Verão veio muito colorida, os modelos vestindo super bem. Temos sutiãs que vestem como tops, você pode usar com os camisetões agora para o final do verão e também para o seu carnaval. E a coleção trouxe sutiãs com alças reguláveis, o bustier também na linha colorida. Então venham aproveitar, fazer seus conjuntos. Essa coleção veio com as estampas, fazendo o conjunto com sua própria estampa de conjunto sutiã e calcinha. E também temos calcinhas com padrão liso, que podem fazer combinações dentro dessa própria estampa. O bustier lançou nessa coleção, na linha colorida, vestem super bem, combinando com essa calcinha R$ 39,90 e R$ 14,90. Maravilhoso esse conjunto. Esse aqui, por exemplo, é um topzinho que você pode usar com regatão, combinando com um conjuntinho, com uma lingerie e com um top para usar com suas camisetas. Também temos na parte de moda nossas blusas, que entraram também com uns descontos maravilhosos. Nossas blusas mais amplas, pronto. Nesse estilo aqui, que você pode usar com uma leg ou um shortinho e blusar, fica super bem. Nossa linha de blusas com bojo, também entraram com desconto. Essa linha básica, na parte colorida também, tem um desconto na promoção. Temos peças bem versáteis, que ela vem já com um suportezinho dentro do bojo, que não precisa utilizar o sutiã e fica super arrumado para usar como uma blusinha e também com uma sobreposição com casaquinhos. Nossa linha de blusas com renda, tanto cores mais neutras e as cores mais fortes da coleção. E temos algumas peças na nossa linha Sleepwear, como esse conjunto aqui, que é o Baby Doll. Temos a camisolinha também, ela é um tecido modal, super confortável. E todas essas peças super versáteis, que a escala traz conforto e a qualidade. E estamos também trazendo para essa finalzinha de coleção um desconto para vocês maravilhoso. Então é isso, trouxe aqui as novidades sobre a nossa promoção, trazendo vários produtos da linha de lingerie, a linha de moda nas blusas, na Sleepwear. Então venham aproveitar, que essa promoção está de arrasar. Música